Olá, eu sou a professora Miriam Adalgisa Bedim Godoy. Nós iremos trabalhar a disciplina estágio supervisionado nas matérias pedagógicas do ensino médio. Essa disciplina, ela está dividida em dois momentos, o momento teórico e o momento prático. Durante o decorrer da disciplina, eu estarei à disposição de vocês na plataforma Mudo e nós manteremos esse contato por meio de lá. Desejo a todos um excelente estágio e boas-vindas à disciplina. Legenda Adriana Zanotto